Olha, esse react, ele é tão especial que eu vou deixar você apresentar, patrão. Apresenta o fenômeno, a lenda, o craque que a gente vai falar e observar os lançores. Por favor, você que tem intimidade. Já que ele não vem aqui no canal, então tem sempre um problema. Eu já conheço a fera, mas a gente entende. Ele é tão bom que a gente supera isso. Aquele caralítico do Leandro, como diz o meu Valeu Oliveira, tem aqueles olhos bonitos, mas aquela cara feia. Isso aí ninguém pode negar. O apelido dele lá nosso era a piscina dentro da favela, mas jogava muito, jogava muito. Então, o react hoje é do meu querido companheiro e um dos maiores da história do Flamengo, o lateral Leandro. Lateral, zagueiro, tudo. Isso que eu ia falar agora, ele jogou em tudo, só não jogou de goleiro, né? Começando com o vídeo do Vinícius Freitas, 1895, um canal excelente de Flamengo. Um abraço pra ele, tem as melhores coletâneas dos grandes craques. Zico tá lá pra caramba, a Tílio, tem vários, todas que rodam aí no WhatsApp, é ele que faz. Essa aqui rodou muito, a gente vai assistir agora. Leandro, o maior lateral direito da história do Flamengo e pra muitos do futebol mundial, certo, padrão? Leandro foi o primeiro cara que eu vi que a gente não sabia se ele era direito ou se era esquerdo, né? Porque conforme a bola vinha pra qualquer das duas pernas, ele dominava, saia jogando, cruzava e tal. Então, é espetacular. O cara jogava muito e dava uma tranquilidade muito grande, né? Porque não só... Ele era muito difícil de ser driblado, porque ele marcava muito bem também, né? Isso, um cara como ele que apoia, que tem técnica, que tem habilidade, imagina ainda sabendo marcar. Porque o lateral, na época que começou todo mundo, ah, lateral que avança e tal, mas ele marcava muito. Então, ele chegou aqui, fez... Ah, apostou que ia fazer um teste no Flamengo, fez o teste e passou e foi jogar. Ele, você falou que a gente não sabia qual era a perna dele, se era direita ou se era esquerda. E treinou muito quando era garoto a perna esquerda, se obrigava a jogar só com a perna esquerda também. Você já estava no Flamengo, como é que foi quando ele chegou? Primeira vez que você viu o Leandro por lá, você lembra? Ah, foi isso, né? O que causou essa impressão não foi só pra mim, não, mas pra todo mundo, pô. Esse cara aí, facilidade, uma técnica incrível. Então, pô, foi muito legal. Isso aí é um diamante que precisa ser lapidado. São aquelas coisas que você bate o olho e sabe, o cara faz o que quer com a bola. domínio bom, passe bom, técnica boa. Cara, então, a gente que tem uma certa noção de futebol conhece um pouquinho, né? Então, você vê logo que a coisa pode... Agora, você não conhece a pessoa, né? Tem que ver lá como é que o cara vai se comportar depois dali e tal, Flamengo, sucesso, essas coisas todas. Então, ele sempre manteve um grande equilíbrio, né? E, logo, gostava do Mézinho, gostava de uma farra, como todo jovem, mas... Peraí que o Mé fez a sua câmera fazer uma... É, quando a gente toma o Mé, dá nisso, né? Mas era um profissional extremamente dedicado e cumpria tudo lá. Então, a gente foi muito feliz tendo ele como um grande companheiro, né? E outra coisa, era um grande rubro-negro. O seu Belisario lá colocou bem na família, toda a família rubro-negro. E o Leandro, você sabe que ele é um torcedor que acompanha hoje tudo. A gente tem o nosso grupo lá e ele vê tudo que é jogo, corneta quando é para cornetar. Então, sabe, o cara continua tendo uma visão grande e o Flamengo uma importância muito grande na vida dele. Olha, eu queria falar também sobre a dificuldade de você se profissionalizar no Flamengo na ocasião. Por quê? O Flamengo emplacou o lateral direito da Copa anterior, de 78, que era o Toninho. Aí emplacou o lateral de 82. Era para ser o de 86 também. Emplacou o de 90 e emplacou o de 94. O Júlio foi jogar na esquerda. Caraca! Como é que era isso? O Leandro entrou para o Toninho e foi para a Arábia. Você acha que ele teria entrado de qualquer maneira? Foi para os Emirados, perdão. Cara, ele estava ali na bica, né? À espera de uma oportunidade. No meio, ele jogava fácil também. Porque ele tinha uma técnica fantástica e uma visão de jogo maravilhosa. Tinha um bom passo. Sabe? Chutava bem gol. Deu bons passos para mim. Então, cara, ele era... Eu vou te dizer. Ele era o jogador completo, viu? Quem foi melhor que ele? Está aí ele driblando aqui o cara do Renato. É o Renato. Ele vai driblar o Renato, amigo dele. É. Bem, é onde o Renato? Mas também driblar o Renato é fácil. É fácil. Olha o Júnior que eu digo. Olha o domínio, você viu? Ele dominou driblando, né? A diferença é essa. Impressionante. Com a bola no óbvio. Ele rouba a bola do cara e ainda dá o drible no cara. Olha só, hein? Isso. Muito fácil. De madrugada, estou eu em casa, indo dormir. Daqui a pouco eu recebo assim, porra. Jogava uma placa cacete mesmo. Para ser bondoso com as palavras. Para usar um palavreado vegeta. Era um ciclo me mandando vídeo do Leandro. Tornando os caras. Porra, que nem era um fenômeno. Que absurdo. E é impressionante. Os caras que jogavam com ele ficam impressionados. Imagina o que ele não fazia no treino. Meu Deus do céu. Ah, é. Você me falou que no treino ele era o jogador mais difícil de passar. No um a um, que vocês treinavam um a um. Ele era o mais difícil. É, você tinha um contra um, aqueles treinamentos e tal. E era difícil realmente. Era um cara que marcava muito bem. E outra coisa, né? Ia na bola, né? Impressionante. Ia na bola. Não dá a bola. Duro mesmo na bola. Ó, vai tomar. Ó. É, sempre na bola. Ele tinha uma facilidade muito grande. É. Eu... Eu penso o seguinte. Ele, eu até falei isso para o Roberto Carlos no dia que a gente gravou com ele. Eles cumprem primeiro a função, que é a mais importante lateral. É. Você sempre fala. Que é marcar. Mas como eles apoiam bem também. Eles dão um parâmetro meio que fora do normal, né? Para a posição. Carlos Alberto Torres era assim também? É. Era. Muito bom na defesa e no ataque? Muito bom na defesa e no ataque. Ele era um lateral excepcional. Foi o maior que eu vi. Entendeu? Ele é impressionante. Também tinha um ótimo passe. Checava. O Carlos Alberto era mais duro que o Leandro, né? Ele não deixava o cara se assanhar em cima dele, não. Então... É. Essa é uma boa discussão aí. Porque você já me falou que o Leandro era melhor. Agora se for Carlos Alberto era melhor. Essa é uma discussão difícil, né? Mas está entre os dois. Não existe assim melhor que eu. O Carlos Alberto ganha... Nossa! Ganha mais pelo que ele fez na seleção brasileira, né? Entendeu? Teve mais constância. Teve mais conquista. E jogou também num time fantástico. E foi tão bom zagueiro quanto o Leandro, né? Então ele era um jogador também completo. Agora se você vai falar de técnica, de habilidade, o Leandro é muito mais, né? Muito mais. O Leandro não tem ninguém igual a ele, não. com essa facilidade de drible, de meter as bolas dessa aí de curva. Pô, não tem... Mas é tudo, patrão. É tudo. É chute, é drible, é domínio, é jogar com as duas pernas, é habilidade, é técnica. Às vezes o cara é técnico, mas não é habilidoso. Ele é tudo. Impressionante, cara. Você não vê, por exemplo, o Carlos Alberto fazer nada com a perna esquerda. Entendeu? Isso, caraca. O Leandro não. O Leandro é uma facilidade grande. O Carlos Alberto não dá esses dribles aí, entendeu? Não tem menor. É um jogador... Por isso que eu digo que o Leandro é um jogador completo, né? Foi o jogador mais completo que você já jogou e já viu? Foi, foi. Foi, por essa facilidade que ele tem com a direita, com a esquerda, domínio de bola, entendeu? É um negócio impressionante. É, ele... E defensivamente também. Você vê que ele tem o desarme, o bote certo, o tempo certo para dar o bote. Tem o recurso carrinho na bola. Tem o recurso de acompanhar correndo na marcação também. Cara, é sempre na bola. Sempre na bola. Impressionante, cara. E não marcou os ponta fáceis não, né? Na época, os ponta eram... Porra! Cada um brabo. Caraca. Bom, você falou da seleção, do Leandro. A gente tem que falar disso. Por que você acha que o Leandro não teve um desempenho tão bom na seleção quanto no Flamengo? Apesar dele ter ido para uma Copa e ter sido... Enfim, ele que decidiu não ir para outra em 86. É, o que eu falo é que ele acabou sendo prejudicado em 82 pelo sistema, né? Sim, você sempre falei. É uma mudança de sistema de quatro ali no meio. Eu já expliquei isso bastante. Em 82, você tira aquele jogo da Nova Zelândia, que ele avançou mais. Talvez por causa também da equipe, né? Do adversário. Mas os outros, ele se segurou ali. Porque ele sabia que não tinha... Não tinha muita cobertura para ele. Aquele jogador que marcava e que ajudava ele... Sumiu, né? É, isso é importante falar, né? A consciência tática do Leandro era muito grande, né? Ele conseguia jogar em todas as posições. A inteligência dele para o jogo era uma coisa absurda, né? Verdade, verdade. Esse jogo aí é Brasil e Chile em 1985. É, lá no Beira Rio. Isso. Foi 3x1, se não me engano. Isso. Ele fez... Eu fiz dois gols e ele fez um. Isso. O gol dele de fora da área ainda no primeiro tempo, não é isso? É, é. Era um cara que tinha uma impulsão muito boa, uma ótima colocação. Era bom de cabeça. Isso para um lateral e para um zagueiro é fundamental. E tinha uma coisa importante. Quando ele subia na cabeça, ele procurava subir e, quando vai cabecear, já direcionar a bola para o companheiro. Entendeu? Pois é, eu vou querer... Agora que vai ser o gol. Ó, para a esquerda aí. É. Pei. Caixa. E aí, como é que você vai dizer? O cara dá um cruzamento daquele de direita, depois faz isso para a esquerda. Cara, ele não tem. Você vê que ele não muda o movimento, né? De na hora de... Eu, quando vou chutar de esquerda, eu me equilibro todo para não errar. Com a bola rolando, ainda sai muita coisa boa para dar o passe e tal. Mas o movimento não é natural igual o dele. Sabe? Ele tem um movimento natural de pé direito, perna esquerda e perna direita. Sei. Cabeça erguida sempre, elegante, jogando, esguio. Isso, lógico. É, eu vou acionar. Aciona o som do seu telefone aí. A gente vai ver uma entrevista de vocês agora. Acionou aí, patrão? Você ficou sabendo na hora que ele não ia? É isso mesmo? No aeroporto? Foi. Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para a casa do Leandro para tentar convencer a viajar para a seleção. A votar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Nonato, por que é que ele não está querendo viajar? Não, eu, sinceramente, não sei te dizer por que ele não está querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, encontrei com ele, ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também. De repente, ele chamou o Edivaldo... Você chegou a subir lá para falar com ele? Tomei, fui lá, falei com ele lá. É um talento que não pode deixar de ir à Copa. Aí ele disse, não, lá, eu não vou. Tá, deixa eu pausar isso aqui. Como é que foi a conversa lá? A conversa aí, o Júnior, por que você não está viajando, cara? Qual é a conversa? A gente não sabia como é que tinha sido o dia dele e tal. E ele, não, não vou, não vou, não quis dar explicação, não adianta, vamos. Tentamos preparar tudo lá, estava o pessoal, os amigos dele, e estava lá esse primo dele, que estava sempre com ele, o Nonato, e ele, ninguém sabia por quê, né? Depois, lógico, a gente veio saber por quê. O Telê queria botar ele na lateral direita e achava que não tinha mais condição de jogar de lateral. E ele sabia que o Telê gostava muito dele e tal. Realmente, nos treinamentos, ele, alguns amistosos, ele achava muito, estava sendo muito exigido por isso, então que ele de zagueiro seria diferente. Exige aquilo que o jogador pode fazer. E aí... Ele já não estava jogando no Flamengo de lateral, já estava jogando de zagueiro no Flamengo, né? Já, já, entendeu? Foi quando? 80... Não foi em 85 que ele fez aquele gol contra o Fluminense, se não me engano? Foi, foi, já era de zagueiro, já. Ele já estava de zagueiro. E aí, mas na seleção ele jogava no lateral. Então é que esse jogo aí, do Chile, se eu não me engano, foi em 85. Foi, foi sim. Né? E aí ele jogou os jogos, aí ele não... E realmente era muito complicado, né? O joelho inchava, ele sempre falava isso. Não estava treinando direito. E é impressionante, assim, para a galera entender, né? É. Uma provocação na hora de ir... Uma Copa do Mundo, ele não estava indo, e uma demonstração de muito companheirismo da parte sua e do Júnior também. É isso aí, tem que ter aquilo roxo para ir atrás, para tentar levar o companheiro que vocês sabiam que poderia somar. O Josimar foi muito bem na Copa, mas o Leandro é o que a gente sempre falou aqui durante todo o react. E você fala a vida dele. Não, e você vê como é que são as coisas, né, pô? O Leandro, titular, foi o Edson. Aí o Edson, no primeiro jogo, machucou. Aí teve que ir o alemão para jogar o segundo jogo. Aí no terceiro que entrou o Josimar, que queria vir embora, porque o Telê vivia perturbando ele, né? Entendeu? E aí a gente teve que conversar com ele muito lá, para ele poder ficar. Mas isso é outra história. Peraí, peraí. Um vocês conseguiram salvar, então? Conseguimos lá, né? Muita gente ficou falando demais naquele negócio que o Telê... Que ele não foi por causa da corte do Renato e tal. Teve isso, verdade. Ele e o Leandro chegaram e tal. Não foi nada por causa disso. O Telê cortou o Renato por causa daquelas brincas que tinha com ele no treinamento. Todo treino, todo coletivo tinha discussão. Ele queria que o Renato fizesse algumas coisas. O Renato é aquele tipo. Se você não compreender ele... E ele jogou a eliminatória toda, assim... E foi bem. Muito bem. O Leandro já como zagueiro. Pelo Mullets. Quando ele começou aí de zagueiro, eu já... Nessa parte aí, eu estava na Itália, né? Estava. Mas essa aí você estava no Flamengo. Essa salvada aí. Nossa. 87? É. Ô, Domínio. Cara, o problema do react do Leandro é que você tem que ficar vendo... Você não pode falar, né? Tem que ficar vendo tudo. Você vê como é que ele sai com a perna esquerda? Dribla e sai com a esquerda, com a facilidade. Olha só. Domínio, hein? Ele andava armado porque ele matou a bola aí pra um tiro nela. Morreu. Pá! É. Eu não... Eu não tenho palavras. É o que você colocou, eu ganhei todas no alto. Teve só um lance do Leandro, que ficou marcado negativamente, que foi aquele recuo lá do Romário. Você estava nesse jogo, patrão? Estava. No jogo, jogando, não. Mas você estava no Flamengo, né? Eu estava no... Eu estava machucado. Se não me engano, nós tínhamos ido pra Copa Kirim. Atrás, tem um certo cuidado maior, né? É. Foi meio dúbio o que eu falei, mas guarde pra mensagem que você quiser do seu coraçãozinho. Você falou de forma veemente que ele não era irresponsável quando saia jogando assim, dando chapéu, dando drible na zaga. Eu acho que não ter acontecido nada de errado na época é uma prova, né? É, porque é o tal negócio. Uma coisa é você ter a segurança e o espaço pra fazer aquilo. Ele não parava na fazenda. Você pode ver que todos esses dribles estão na jogada. Ele fazendo cobertura, alguma coisa. Ele não está ali parado com a bola e tenta fazer uma graça, meter a bola nas pernas, balançar, driblar. Ele não fazia isso. Ele, na hora do lance que ele roubava a bola, o cara vinha e ele dava um tapa por cima, pelo lado e tal e ia embora. Recurso. Então, era na jogada, era um recurso que ele tinha demais. Teve um, que vocês não lembram, que aí não foi basicamente dele. A gente estava num jogo lá contra o Brasil de pelotas. Ah, sim. A gente estava massacrando o time deles e pressão danada, os caras, tudo atrás. Aí, o goleirão deu um bicão lá pra frente e o Leandro estava no meio campo. E aí, atrás, estava o Moser e o Fijol. E o cara, o centroavante, estava quase que na ponta direita, assim. E aí, o cara acompanhou. Só que, quando a bola veio no Leandro, era uma bola difícil. Como ele estava longe, ele deu de cabeça pra trás pro Fijol e pro Moser. Cara, na hora que a bola foi, o Moser passou de um lado e o Fijol passou pro outro. A bola foi andando, batendo gol. É. E aí, o cara entrou sozinho e fez o gol. É, mas são dois lances. O lance do Romário também. Ele não foi fazer graça. Ele foi recuar. Aqui, o Leandro jogou de quê nessa final? Porque ele está em todos os lugares do campo. Ele está na esquerda, está na direita. Na final contra o Cobreloa. Ele jogou de quê, a final? Ele está na esquerda aí. Daqui a pouco ele está na zaga. Mas ele jogou de segundo homem, né? Jogou de quê? Ele jogou de segundo homem. Segundo homem do meio. Ele jogou o Ney Dias, Marinho, Moser, Júnior, Andrade e Leandro, o Tita, eu, Nunes e o Adilho. Saiu o Lico e aí, isso, o Leandro já tinha, o Carpejane já tinha experimentado ele algumas vezes ali. Em alguma necessidade durante o jogo. É, ele jogou de meio. Fala, pera. Ele jogou, mas ele era o jogador meio que estava em tudo que é lado, né? Não, eu vi antes esses melhores momentos dele aí. Repara só, ele está em todo lugar. Ele começa ali na esquerda, está na zaga, atirou na zaga. Daqui a pouco ele está na frente dando passe. Em todo lugar o Leandro está. E ele jogou contra o Vasco também, pela boa produção do nosso jogo. E aí, por causa desse jogo, o Carpejane teve a segurança de botar ele contra o Vasco. Exatamente. Entendeu? Porque, se não me engano, eu acho que o Tita aqui não pôde jogar. Para a gente fechar com o clima lá em cima, alto em cima, alto em cima, bota o som aí. Liberta o som, DJ. Quando eu mais gostei do que foi acontecer nesse 1900 de 27, foi esse giro do Flamengo, sabe? Do roupeiro, como vocês dizem, do roupeiro ao porteiro. Aqui, 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 aqui. O negócio é o seguinte. 19, né? 20, pô. São dois marinhos. São dois marinhos. Alô, alô, Brasil! Os caras fazendo oferta, hein? Realmente, o Leandro já ganhou todo o troféu, mas nunca tinha ganho o microfone. Agora, vamos continuar a entrevista aqui. Beijão. Como é que tá o samba aí? Pegar carne. O samba é maravilhoso. Eu tô prejudicado. É, eu tô sempre entrando no meio. Meio prejudicado. Meio prejudicado. Meio prejudicado. Eu estou cantando o pagode, estou com o pagode barato aí, né? Obrigado. Esse react aí é uma forma da gente homenagear o Leandro, a gente que é fã dele e quer muito que ele venha aqui, claro, mas ele tem muito crédito por isso, né? Por toda a obra. Claro. Tem um busto no Flamengo. Merecidíssimo. Ele se emocionou muito quando recebeu. Então, esse aí tem crédito eterno, né, padrão? Beleza. E com uma camisa bonita dessa que a gente tá usando, dá pra homenagear ele, né? Um, dois, três, quatro, tetra... Vou recuar, vou recuar. Recua, recua. Faz com o meu Leandro, recua. É por aí. Aqui tá escrito 87, tá? Isso. Agora apoia aqui o Leandro também. Volta. Isso. Jogador completo. Agradecendo a Sim Saúde. Não é isso, Zinho? É isso aí. Um abraço pra galera lá. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Inscrevam-se no canal. Tá crescendo. Voltou a crescer. Vocês podem fazer mais ainda. Inscrevam-se mais ainda pra gente chegar a um milhão e meio de inscritos, ok? Ok. Isso aí. A gente tá, o quê? Um milhão e trezentos em qualquer coisa? Trezentos em qualquer coisa é a boa definição. Porque eu não sei exatamente qual é a trezentos e quatro. Mas é isso aí. Então... Tá tudo bem. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Valeu. Não é uma galinha de papo. Galinho também. O galinho também. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Tchau. Tchau.